A Vigilância Epidemiológica de Americana começou a aplicar nesta segunda-feira a quarta dose da vacina contra a covid-19 em pessoas com 50 anos ou mais e profissionais da saúde. Para receber o imunizante, precisam ter cumprido o intervalo de 4 meses da terceira dose. A vacina está disponível em todas as unidades básicas de saúde de segunda a sexta-feira das 8h30 às 14h e não é necessário fazer agendamento. A Vigilância Epidemiológica esclarece que os profissionais de saúde contemplados para a quarta dose são aqueles que lidam diretamente com a saúde humana em estabelecimentos como hospitais, clínicas, consultórios, laboratórios, ambulatórios e entre outros. Natália Lima para o Todo Dia News.